Você pode fazer o seu exame de glicemia, o seu exame de glicose, e ele está normal. Mas não quer dizer que você não esteja comprometido com o quadro pré-diabético. Porque você tem que fazer o que se chama prova de esforço. O meu coração pode estar normal, o meu eletrocardiograma pode estar normal, eu subo numa esteira ergométrica, eu ando a uma velocidade grande, e de repente aparece um problema no meu coração, que no repouso não tinha. A mesma coisa, a analogia, você pode fazer com o pâncreas. Eu posso simplesmente medir a sua açúcar no sangue de manhã em jejum, depois de 8 horas de jejum, chama glicemia de jejum, e ela está normal. Mas eu posso te enviar para um laboratório e você fazer um teste de tolerância à glicose oral, onde eles vão te dar 75 gramas de glicose em 300 ml de água, e você vai tomar, e eles vão medir a sua glicose no sangue por 2 horas, 2 horas e meia, a cada 30 minutos, e de repente vai estar aumentado, vai estar elevado. E lá na glicemia em jejum não tinha nada. Então só pelo fato de você ter a glicemia em jejum normal não quer dizer nada. Só tem garantia que está tudo certo se a sua insulina for menor que 5 em jejum. Aí você não precisa fazer mais nada, aí é garantido. E você aprendeu, e é que todo mundo segue, que o seu açúcar no sangue não pode passar de 99 miligramas por decilitro. Só que eles têm estudos mais recentes mostrando que aquelas pessoas que têm 92 seguidas por 10 anos, a maioria desenvolve diabetes ou pré-diabetes. Então isso é muito importante se entender esse processo.